Bom, estou aqui com o Bruno, jogador sub-9 da equipe do Premier, que hoje infelizmente acabou perdendo, 3x2 contra o União RD aqui pela Copa Lef de Futsal. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa partida, o que você acha que faltou pra sair daqui com a vitória? Achei bastante legal, precisava todos se esforçar mais um pouco, e é isso. Você acha que no próximo jogo tem que ter um pouquinho mais de esforço em toda a equipe pra poder conseguir sair com a vitória? Acho. Você acha que tem alguma coisa aí, mais alguma coisa pra melhorar ou só isso mesmo? Não, tem bastante coisa pra melhorar ainda. Os passes, a finalização, a marcação? Bastante. O que você achou aí da sua atuação? Tá satisfeito? Foi uma boa atuação? Achei, só preciso melhorar um pouco. Do quê? Nos passes, na finalização. Bom, é isso daí então, boa sorte pra você e pra sua equipe nas próximas partidas. Obrigada.